Você sabe fazer bolo de chocolate? Como assim, Fabrício? Você sabe fazer bolo de chocolate? O que é que importa isso? Vamos supor que você saiba. Você sabia que dá pra você fazer dinheiro ensinando a fazer bolo de chocolate no YouTube? Não é fazendo bolo de chocolate pra vender. Não, você pode fazer isso também. Mas ensinando a fazer bolo de chocolate no YouTube? Exatamente isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar um canal que fez um valor bem considerável ensinando a fazer bolo de chocolate no YouTube. Eu venho reforçando, nos últimos dias tenho conversado bastante com você sobre isso, como que o YouTube é uma mina de ouro. Qualquer pessoa, com qualquer conhecimento, pode usar essa plataforma pra fazer dinheiro de verdade. Coisas tão simples como essa. O último vídeo que eu gravei, eu mostrei como que uma pessoa fez mais de 29 mil reais ensinando a desentupir vaso sanitário. Olha só isso. Então, você que tem uma especialidade, vamos falar, em saber fazer algum tipo de comida, seja arroz, seja feijão, seja qualquer coisa, as coisas mais simples talvez que você possa imaginar, sim, é possível você monetizar através do YouTube. E eu vou ensinar o como fazer isso no workshop A Mina de Ouro. Tem um link aqui na descrição, se você quer aprender a usar o YouTube pra fazer dinheiro, entra aqui, se registre, que na próxima semana, dos dias 16 a 18, eu vou te ensinar o que é preciso pra fazer dinheiro no YouTube. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. a tela com você. E aqui, olha só, já vou te mostrar uma coisa que eu vou te mostrar, isso que eu vou te mostrar é esse aqui, olha. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele dá até mais. Quem fez esse vídeo, esse valor varia, tá? Mas pode ter ganhado com esse vídeo 570 mil reais. Só que, eu sei que é tão, pra maioria das pessoas, é tão surreal isso, é tão difícil de acreditar, que eu falei, não, deixa eu colocar o menos aqui, que é mais fácil acreditar. Tá? Mas, quanto mais visualizações aqui, mais valor você recebe. Tá? Mas, eu tô pegando como exemplo, esse aqui. Tá bom? Olá, minha gente linda. Olha só a delícia de bolo de chocolate que vamos fazer hoje aqui no canal. Então, tá aqui a pessoa, ensinando a fazer o bolo de chocolate. Você vê que a pessoa mesmo nem aparece. Ó. Mostra aqui, o que é preciso fazer. Eu estou trazendo uma... Uma colher de chocolate com a forma cheia. Tá? Fiz o teste do paletinho. Sem aparecer, ela mostra isso. Ela ensina a fazer bolo de chocolate. No caso desse vídeo aqui, 6 milhões e 300 mil visualizações. Então, eu expliquei isso em outros vídeos, mas é importante você saber, eu explico aqui quantas vezes for necessário, se não tem problema. porque talvez, né, você já saiba, ou talvez não, como que essa pessoa ganha dinheiro. Através de anúncios aqui do YouTube. Então, antes de você assistir o vídeo, a maioria das vezes, aparece um anúncio e a pessoa, dono do canal, recebe o valor por aquele anúncio que está sendo impresso ali naquele canal. Esse valor varia, tá? No meu caso, né, esse valor é de 20 reais, é em dólar, tá? Mas eu coloco em reais só para facilitar. Cerca de 20 reais a cada mil visualizações. 20 a cada mil visualizações. Ou seja, se eu tiver um milhão de visualizações por mês, isso dá o equivalente a 20 mil reais. Mas, essa monetização do meu canal é uma monetização que é diferente da maioria. A maioria é menos, tá? Quando um canal fala muito sobre a questão financeira, ele recebe mais, tá? Por vários critérios. Mas, vamos dizer que o dono desse canal aqui, que eu mostrei, recebe a metade de mim, tá? A metade. Então, ele recebe 10 reais a cada mil visualizações. Se você for fazer as contas, você vai ver que dá exatamente isso. Então, quantas que a gente viu ali foram 63... 6.3 milhões, né? 6.3 milhões de visualizações. Se você for multiplicar 10, né? Sabendo que são 10 reais por cada mil visualizações, você vai ver que dá exatamente esse valor de 63 mil reais. Se a gente for pegar aquele vídeo acima que eu te mostrei primeiro, dá 570 mil reais. 570 mil reais ensinando a fazer bolo de chocolate no YouTube. Fala sério. É uma coisa... É surreal, né? Coloca aqui pra mim. Eu gosto que você interaja. Interaja aqui nos comentários, por favor. Me fala o que você acha disso. Você acha que isso é uma loucura? Você acha que isso é uma coisa... Fala assim, não. Ah, Fabrício, isso aí, sei lá, tá muito estranho, tá bom demais pra ser verdade. O que você acha disso? O YouTube é a mina de ouro. O meu principal interesse aqui no canal é fazer com que você prospere financeiramente. E o primeiro passo pra isso é você ter a mentalidade certa. Se você tá, por exemplo, disso aqui que eu tô falando, você tá desconfiando, você tá colocando objeção, você tá isso, mostra que você ainda, infelizmente, não tem a mentalidade certa, que você tá na sua cara algo assim te mostrando e você tá cego ainda. Pode ser, tá? Mas se você já abriu um pouco a mente, você consegue perceber o potencial disso aqui que eu tô te falando. O YouTube é a forma prática de fazer dinheiro mais inteligente que eu particularmente conheço, tá? E como eu sempre digo, esse valor que você faz aqui com o anúncio, você pode fazer um valor muito maior que esse. Muito maior que esse, oferecendo alguma coisa e tal, enfim, os valores são surreais, tá? O que pode, você pode fazer com isso é algo surreal. Se você quer aprender a usar essa mina de ouro, se inscreva no workshop a mina de ouro que vai acontecer dos dias 16 a 18 de novembro, vai ser online, vai ser de graça e ao vivo. Pra você receber o link, pra você participar, é preciso você se registrar primeiro. Deixe nos comentários aqui o que você acha disso, se é uma coisa que te chama atenção, se você acha que é lorota, coloca aqui, eu gosto muito de saber o que você pensa sobre aqui a nossa conversa. É isso, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.